Música Estamos aqui na AutoSteer hoje fazendo a substituição de uma pastilha usando pastilha de cerâmica. A pastilha de cerâmica, o que acontece? Ela reduz a temperatura na área de frenagem. Por ser uma BMW, um veículo pesado, de alta performance, a eficiência dela é bem melhor. Durante a avaliação notamos que a eficiência de frenagem também depende muito do óleo de freio, do fluido de freio. Fizemos o teste e o mesmo está dentro do padrão. Acompanhe. Após a revisão de freio, aí recomenda-se o teste de fluido. Na condição desse veículo aqui, como está dentro da performance, não foi trocado o fluido. Mas se estiver na faixa superior ao vermelho, seria recomendado trocar o fluido. Beleza? Essa é uma dica para vocês, sempre usar produtos de qualidade, por exemplo, num veículo de alta performance como esse. Pastilha de qualidade num veículo de alta performance. Beleza? E usar equipamento adupropriado para fazer o teste de fluido. No caso, substitui o mesmo se necessário. E usar equipamento adupropriado para fazer o teste de fluido.